Olá rapazes, aqui é a boiadeira, estão preparados para o B.1 Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a pibela, chapa, caramba, bota o vermelho, custa, não chegará As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a pibela, chapa, caramba, bota o vermelho, custa, não chegará Nós tá embaçada, na galopada, nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada, na galopada, nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar, minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair, eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a pibela, chapa, caramba, bota o vermelho, custa, não chegará As boiadeiras não dá pra encarar, as boiadeiras não dá pra encarar Bota a pibela, chapa, caramba, bota o vermelho, custa, não chegará Quero mais adeusde Quero mais descer, certo é mais descer Quero mais descer Paranapapapabana Não dig... Nós somos embaçadas na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Nós somos embaçadas na galopada Sem ficar maluco com a nossa jogada, a gente não para Meu beijo vai te viciar A minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você camar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Se prepara Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Queria tanto que você ficasse, que ao invés de me soltar você me abraçasse Dá só mais um pouquinho desse amor cigano, que segue me iludindo e eu acreditando Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Eu te dou meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olho amorando Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olho amorando Do que você me dá eu quero sempre mais Por uma hora ou duas noites, tanto faz Já leu minha mão, meu olhar, meu futuro, já sabe se manda mensagem em dúvida Me leva pro céu lá de cima, me joga esse amor cigano, caminho sem vocais Fazer o que se ela roubou meu juízo? Fazer o que se eu tô me sentindo vivo? Tinha o meu chão, me levou pro colchão e fez acampamento em outro coração Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olho amorando Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olho amorando Aqui no meu olho amorando Você não entra mais, chega, coração disse chega Mas por que meu Deus colocou numa só tanta beleza? E se eu chego à toa e vou tirando a roupa Se eu disser que não quero rir, que essa piada é boa Coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro De beijo em beijo e aqui no meu olho amorando Coração cigano, coração cigano, cigano, segue me enganando, mudando de cheiro em cheiro De cheiro em cheiro, de beijo em beijo e aqui no meu olho amorando Coloca o capacete que lá vem pedrada Vai! Eu me ensinar Eu tava em casa, tentando em você Com som de balada que você ouviu, era só a TV Acredita que eu mudei, baby, com você mudei Tentando viajar que eu tava na cachorrada, cê tá muito emocionada Vai! 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 Eu tava na puta rir, que se tivesse dormindo Vai mentindo mas eu peijo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta rir, disse que tava dormindo Vai medindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tava em casa pensando em você O som de balada que você ouviu era só a TV Acredita que eu mudei, baby, por você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Cê tá muito emocionada, dizendo que revoei Vai medindo, tava na porta rir, disse que tava dormindo Vai medindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho foto, eu tenho vídeo Tava na porta rir, disse que tava dormindo Vai medindo, mas eu vejo que acredito Eu tenho foto, eu tenho vídeo Eu tenho vídeo É meu vídeo Chama Vai Mão no peito que vai começar o hino do ar Aí Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão ela joga o bumbum Com ação de gelo, mas a rabeca é de caminhar de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Olha a testadinha dela, muito gostoso e é ela Eu vou até bater palma, pra raba dela Olha a testadinha dela, muito gostoso e é ela Eu vou até bater palma, pra raba Ela tá solteira, mas não tá carente Revoada, novinha, entende No bailão, ela joga o bumbum Com ação de gelo, mas a rabeca é de caminhar de bebe Mas ainda é cedo, não se apaixona por homem nenhum Olha a testadinha dela, muito gostoso e é ela Eu vou até bater palma, pra raba dela Olha a testadinha dela, muito gostos e é ela Eu vou até bater palma, pra raba dela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra rabadela Olha a sentadinha dela, muito gostosinha ela Eu vou até bater palma pra rabadela Arquidá, Arquidá, Arquidá Pra dar red de melancia, pra novinha com gente Tu vai ver, tu tá ria Vai ver, tu chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão Arquidá, Arquidá, Arquidá Pra dar novinha com gente Tu vai ver, tu tá ria Vai ver, tu chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Arquidá, Arquidá, Arquidá Vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando Arquidá, Arquidá Arquidá, Arquidá, Arquidá Pra dar red de melancia, pra novinha com gente Tu vai ver, tu tá ria Vai ver, tu chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão Arquidá, Arquidá, Arquidá Red de melancia, pra novinha com gente Tu vai ver, tu tá ria Vai ver, tu chama as amiguinhas, o baile vai ferver Só quem é gostosa, levanta a mão E vai sentando, sentando, sentando Novinha sentando, sentando, sentando E vai sentando, sentando, sentando A vida, a vida, a vida Antibia, Antibia, Antibia 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 Antibia, Antibia Antibia, Antibia, Antibia Antibia, Antibia, Antibia Antibia, Antibia, Antibia Antibia, Antibia Antibia, Antibia Antibia, Antibia Mañana nos confesamos, mañana nos confesamos Ay, que rico le pasamos, esta noche parece que pecamos Somos tíos, la nena de Paris, con un fro-safari El bebé se contenta cuando llama Becky G Tienemos todo el drip, drip, todo de guchichi Te tengo embopao, como Lele Guaynavici Vestidito corto, sin nada de bajo, eh Pa' esto este trabajo, tenemos el honey Expensive, caro, estoy con la mía Y el de toco el carajo, tú si, tú si, tú si quieres Yo tengo bebé, quiere, pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede, conmigo bendecido Esto no sale en la pared, tú si, tú si, tú si quieres Tú si, tú si, tú si quieres Estamos armando un alboroto, aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, el bebé conmigo se ganó la loto Te quiero hacer la malda poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos, mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos, esta noche parece que pecamos Me encanta la gente morre conmigo se ganó la sol Anitta Beggy, beggy, beggy Eu vou levar meus cachorrinhas pra curtir No pet shop desfilando patrocinha Porque sou majista, pop e meu nariz Binadinho não me rele, não me tape Sou mimada e correria, cachorra de grande porte Queremos pedigree Colera, cara Meu perfume, karate, sufaro, dos vira-lata Eu e minha cachorra, ao, ao, da patinha, deita e rola Eu e minha cachorra, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja Fala, dou pração mal, quando nós abano o rabo Eles lá de tu, ao, ao Eu e minha cachorra, ao, ao, da patinha, deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tua inveja Fala, dou pração mal, quando nós abano o rabo Eles lá de tu, ao, ao Ok, ok, agora eu vou mostrar pra vocês as minhas dinheiras Cabelinha número um é a fama, vai dizer, insuportável e inadeçável Essa minha BFF, cadê ela número dois é a Brie David Ela é mandraga, toda a placa Essa é a tudinha, a número três Cachorra novinha, não deitava, ei Negata, pirata, de quatro ela vem Essa aí tá ali, come quieto, come bem Eu e minha cachorra, ao, ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tu, inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles lá te do, ao Eu e minha cachorra, ao, ao, da patinha deita e rola Olha o meu visual, não ligo pra tu, inveja, fala, tô passando mal Quando nós abano o rabo, eles lá te do, ao Eu e minha cachorra, olha o meu visual Ele bate com o céu Eu e minha cachorra, olha o meu visual Dá bala, tô passando mal, ele bate com o céu Eu e minha cachorra, olha o meu visual Ligo pra tu inveja, falado, passando mal Quando nós abrindo o rabo, eles lá de tudo Eu e minha pessoa, oh, oh Da partinha, dei que rola, olha o meu visual Não ligo pra tua inveja, fala, tô passando mal Quando nós abrindo o rabo, eles lá de tudo Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na refurrada Porra nenhuma, tu tava na refurrada Porra nenhuma, tu tava na refurrada Eu fiquei cansada do serviço, que eu não vou me envolver Pra sua casa, invadir você Veja que eu só trocar o Brasil e me derrubar Porra nenhuma, tu tava na refurrada 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria e que eu não vou mudar por nada Chega a mãozinha pra cima, agora só com você, diz o quê? Porra nenhuma, puta, banal, eu fui rara Porra nenhuma, puta, banal, eu fui rara Porra nenhuma, puta, banal, eu fui rara Fiquei cansada do serviço, quero me enrover Fui pra sua cara, me bateu gostei Criada que eu sou seu pão, deve pra minha cara Porra nenhuma do Tavara, eu voava 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 Tu sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Quando eu mevo mi cuerpo, soy todo un talento Tu sabes bien si lo bajo, ahí te caliento Dame un trago que apenas vou empezar Dame un trago que no voy a parar Toda la chica bailando a trabajo, haciendo el paso, danita Quando tu miras las pistas son todas Danzarina Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Esa baby Esta que vuela, tiene una gana que no se cogerla Se puso caliente, sacó las espuelas Ella no vino sola, anda con su gemela Quiere que nene a las dos Y le voy a dar las dos Tiene un par de pretendientes Pero aquí el duro soy yo Sabes que en Brasil Alcacerio le dicen pa' verla Ya ronga de seria Pero yo esta noche ven y se revela Esta noche vino a ver Que ella quiera pa' bailar Hoy me la llevo en el día Pas a Pablo na 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 Esta noche vino a ver Que ella quiera pa' bailar Me la voy a llevar en el día Chéri, desfaites et valises On a quitté le bendo Personne ne m'a vu venir Non, j'suis monté crescendo Le bois commun de mes ennemis C'est la vue sur Mundo Numéro 1 au Brésil Comme Neymar ou Ronaldo Dame un trago que apenas vou empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando a trabajo Haciendo el paso, danita Cuando tú miras las pistas son todas Cansarinas Loca pa' bailar Loca pa' bailar Loca pa' bailar Joga pro, joga pro, joga pro Me demande pas ce que je fais J'vois jamais ton nom s'afficher sur l'bigo Me demande pas ce que je fais J'suis toujours en train d'remplir les frigos À la base c'était pas moi À la base t'étais pas là J'remonte les prix comme Alboro J'suis comme les mecs en costard Madame m'appelle, j'reprends à Mme J'veux des vacances loin d'Paname On prend la fuite, on dépose des âmes Chemise ouverte sur l'caname Bébé Samé Chaque jour de la semaine Je veux toi, Béé Samé En portugais, en français, Lingala Béé Samé Chaque jour de la semaine Je veux toi, Béé Samé En portugais, en français, Lingala Dame un trago que apenas voy a empezar Dame un trago que no voy a parar Todas las chicas bailando, te abajo Haciendo el paso, danita Cuando tú miras las pistas son todas Cansarinas Lo que pas bailar Je suis facile On s'arrêtrape T'es pas sur ça Estou me sentindo carente Ou nunca mais tu ligo Bateu saudade da gente No quarto botando o teu Saudade da quinhada malvada Cê tá da malvada gostosinha demais Saudade da tua mãe saliente Falando e desce Bota vai, bota vai, bota vai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Mas de midinha é bom demais Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ouvidinho você faz Eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa Com essa midinha é bom demais Ai, 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 ai Caiu, DJ Tô me sentindo carente Nunca mais tu ligo Liga pra mim amor, vai Ai, 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 ai Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta, no ouvidinho você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga Com esse olhar de perigosa, tua gemidinha é bom demais Ai, 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 ai Coloca o capacete que lá vem pedra Chama! Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá, papá nessa malvada Ela só quer socadão sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada C, C, D, P, Chama! Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia, eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Sequência de botadona na rapada, essas malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Ela só quer sofradão, sentadinha e rebolada Vai ser pá, 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 pá nessa malvada Pra tocar no beirão, no seu paredão Vai! Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra viagem Descendo, descendo, descendo No chão da via, na via, na via Na via no chão, na via, na via Na via, na via, no chão, na via Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás, pra trás Pra trás, joga a bunda pra trás Pra trás, joga a bunda pra trás Pra trás, joga a bunda pra trás Joga o meu nome Pedro Sampaio Vai! Especialmente Pra todas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo Descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha, na vinha Joga a bunda pra trás Vou jogar na tua cara de quadro Sei que tu gosta, posso rebolar de frente Posso rebolar de costas Dançando eu te provoco Quero isso, tu aguenta Sequência de ló, de ló Sequência de centro a centro Pedro Sampaio Vai! Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim Olha pra trás Tá gostosinho? Eu quero mais Não sei mais Pra onde ir Já que A noite foi Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que eu te esculacho Acorda Pedrinho Que hoje tem campeonato Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que eu te esculacho Não sei mais Pra onde ir, já que a noite foi longa, não sei mais Pra onde ir, já que a noite foi longa Longa, 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 longa Longa, 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 long A noite foi longa 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 E não A noite foi longa 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 E oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí, que eu tô pertinho, dez minutos tô chegando aí E oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí, que eu tô pertinho, dez minutos tô chegando aí A gente vai pra badejada, hoje é pra fazer o espantelo O paredão já tá jogando o cabadeiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro A gente vai pra badejada, hoje é pra ravecer o espantelo O paredão já tá jogando o cabadeiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro Oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí, que eu tô pertinho, dez minutos tô chegando aí Oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí, que eu tô pertinho, dez minutos tô chegando aí A gente vai pra badejada, hoje é pra ravecer o espantelo O paredão já tá jogando o cabadeiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro O que a gente vai pra badejada, hoje é pra ravecer o espantelo O paredão já tá jogando o cabadeiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro O que a gente vai pra badejada, hoje é pra ravecer o espantelo O paredão já tá jogando o cabadeiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro O original 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 Que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta última vez Não solta a palavra Me priorizar, parece escolher te perder Não me deixa só, me deixa perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando cigarro, uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Eu tô pensando em você Fumando cigarro, uma banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou, por que que eu me sinto culpado? Longe rir da cu do fim de tarde Quem te ensinou caminhou até mim Mentira também é ocultar a verdade Porque você não cuidou de mim, meu bem Te amar tanto não faz bem Mas não faz diferença, não quero tua presença Não me troque por ninguém, te farei criança Disputar ego pra quê que você vença Baby, aprendi com você, não sei se lembra Me perdeu câmera lenta porque Você mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Mente tão mal, finge tão mal Tá na sua cara, você não me esqueceu Outros corpos, outros cheiros pra esquecer o meu Cê vai ligar fingindo que não aconteceu nada Perguntando que horas pode passar na minha casa Sentimento se foi, mas o tesão não acaba Essa é a quinta de uma vez Nos falta a palavra Me priorizar para essa escolha te perder Não me deixe, só me deixe perto de você Relações ruins são bem mais fáceis de esquecer Sei que vai doer, já que foi tão bom Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Uma banheira vazia, um hotel carro Sinceramente, eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Numa banheira vazia, um hotel caro Sinceramente eu tô cansado Se foi você que errou Por que que eu me sinto culpado O original Já tô ficando louco Querendo o teu corpo Por que não me atende Tem pena de mim Jogado na calçada Agarrado, corrido Esse é meu estado Até tu voltar comigo Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Nessa calçada eu não vou sair Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Dessa calçada eu não vou sair Tô beijando limpo Imaginando sua boca Imaginando sua boca Quando puxo os olhos Imagino que sem roupa A saudade Tô batendo com dor Até você voltar pra mim Jogado na calçada Até você voltar pra mim 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 Nessa calçada eu não vou sair O original Jogado na calçada, agarrado com o litro Esse é meu estado, até tu voltar comigo Até você voltar pra mim, até você voltar pra mim Até você voltar pra mim, dessa calçada eu não vou sair Eu tô beijando o litro, imaginando sua boca Quando fecho os olhos, imagino tô sem roupa A saudade tá batendo com força Eu tô beijando o litro, imaginando sua boca Quando fecho os olhos, imagino tô sem roupa A saudade tá batendo com força Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Dessa calçada eu não vou sair Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Joga pro alto Povas provocavam você, ou enxergar Povas provocavam você, ou enxergar Joga pro alto Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? Essa menina é um puro talento, descendo Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo? No bailão, ela gosta de bailar No bailão, ela gosta de bailar Mina gostosa no beat, ela encosta, rebola no picaneta Escuta a batida e do nada ela vira dançarina Doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar Eu vou provocar o que cê, vou enxergar Eu vou provocar o que cê, vou enxergar Doida pra sentar Dime como hacemos Se tu me deseas, eu a ti também Hace rato te quero Doida pra sentar Doida pra sentar